Nós apoiamos o evento Rama desde o primeiro balanço, o que aconteceu em 2016, e nós decidimos participar em 2017 porque a Arista traz alguns conceitos que vão de encontro à rastreabilidade e monitoramento de alimentos. Nós apresentamos praticamente uma questão onde a gente faz o trabalho de portfólio de proteções junto com portfólios de biológico, mais os nutricionais, o que nós chamamos hoje de pronutiva. E viemos também com alguns projetos de stewardship, que dão apoio principalmente na questão de tecnologia de aplicação. Nós trouxemos também todos os nossos trabalhos em suporte fitosanitário para minor crops, para agriculturas que são insuficientes para registro. E participamos agora em stand aqui, trazendo dois produtores que a gente aplicou um processo onde envolve cinco empresas para a obtenção da rastreabilidade e monitoramento de alimentos.